Ontem, por volta das 21 horas, em retorno à minha residência, eu me expôs ao meu filho, passando ali do lado do cadeião, avistei um cidadão, um cidadão cara de pau, pegando uma escada ali do lado do cemitério e colocando ali na mureta, onde os presos tomam sol, e esse elemento subindo, e aí eu tentei, pensei em parar, como eu estava com o meu filho e minha esposa, eu armado e minha esposa armada, e eu peguei e liguei no 190, para não assustar o meu filho, que talvez tenha 5 anos de idade, e liguei, o cabelo de garra atendeu e passou a situação, então foi encontrado uns objetos lá, drogas, maconha, alguma coisa, então eu quero deixar bem claro, aí o cidadão, aí que tentou fazer isso, ou alguém que tenta fazer, a polícia mesmo, ela tendo de folga, paisana, ela está olhando, é a nossa obrigação, coibir esse tipo de criminalidade, então eu estou cumprindo o meu papel, e vou continuar cumprindo, mesmo estando de folga, e eu presenciar esse tipo de situação, eu vou tomar minhas providências, então houve êxito aí, o pessoal do cadeião, mais a polícia militar, de encontrar esses objetos aí, deixados por esse cidadão, tá, isso que eu tenho para falar e para você.